Música No dia 7, a Comissão Especial de Estudos, que apura o contrato entre a Prefeitura e o consórcio Empave, Firpave, remarcou a diligência para verificação de obras para amanhã do dia 14. Já tínhamos marcado uma reunião para essa segunda-feira, na Otávio Braga de Mesquita, em algumas ruas de bom sucesso, o Rose do Taboão, e aí houve a paralisação dos funcionários públicos, servidores públicos municipais, na segunda e na terça. Então, hoje, já estava marcada a nossa reunião da Comissão Especial de Estudos sobre o contrato da Firpave e Empave, então ficou inviável a gente discutir outro assunto, a não ser remarcar novamente a vistoria. O contrato prevê a pavimentação de 39 vias de Guarulhos, no valor de 54 milhões de reais. A maior parte dos recursos é de origem federal, pois a obra faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Com prazo de conclusão prorrogado para junho de 2016, somente 8% das obras estão prontas. Nós vamos constatar que nós já vimos, eu passo por lá todos os dias, mas a comissão tem que ir a campo. Daquele trecho do Jardim Ipanema até a Praça 8, não foi recapiado. Tem três semáforos desligados ali na região do Monte Carmelo, Praça Comercial Esperança, a Verejão do Ferro, a Praça do Monte Carmelo, que a gente tem que verificar o porquê que está acontecendo. Algumas ruas do Taboão não foram asfaltadas, uma foi feita uma parte e não foi terminada, que é a Carangueja, no Santo Ediviges. E várias outras ruas, como a própria Martim Júnior, que é um grande pedido da população, e nós conseguimos para poder colocar nesse contrato e a Prefeitura não está fazendo um assalto, sendo que o dinheiro já está na conta do banco, que veio do Governo Federal. Então, é um absurdo. Então, nós vamos lá a campo para poder realmente sentir e ver o que está acontecendo nessas ruas, porque aqui não foram feitos. Na realidade, o próximo passo é chamar, depois de verificado que realmente as ruas não foram asfaltadas, chamar o secretário aqui ou a pessoa competente para nos informar porque não foi, ou a própria empresa, a FIRPAV e a Empave, porque ela também precisa dar explicações. Porque uma vez que o projeto é feito por ela, e a execução é feita por ela, e a Prefeitura nos mandou uma resposta dizendo que ela ainda não elaborou o projeto. Então, nós vamos chamar a FIRPAV aqui para poder dar explicações. Durante a reunião da Comissão Especial, os vereadores Romildo Santos, do PSDB, Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR e Verinha Souza, do PT do B, decidiram pedir a prorrogação do prazo para concluir os trabalhos da comissão. Ela vence dia 23 de outubro agora, de acordo com a lei orgânica e o regimento interno da casa, nós podemos prorrogar por mais 60 dias. Tenho certeza que dentro de menos de 60 dias de prorrogação, nós estamos com quase 80 dias pela frente, quase uns 75 dias pela frente, nós vamos chegar a uma conclusão final para fazer um bom relatório e dar explicação para todos os moradores de Guarulhos e, se for o caso, levar para o Ministério Público.